Olá gente, nós estamos neste momento aqui na nossa UTI do Hospital de Retaguar, estou aqui ao lado do secretário Thiago. A gente precisa mostrar, porque me parece que tem ainda uma parte da população que acha que não é verdade. Todas as UTIs aqui estão lotadas, pessoas entubadas nos corredores, no suporte. Essa é a realidade que nós estamos há um ano falando. Então, a visita de hoje também é nesse sentido, mostrar para a população de Cascavela. E eu quero, de forma muito respeitosa, nós estamos vivendo o pior momento. As nossas equipes não estão suportando mais, estão trabalhando dioturnamente. Nós não temos mais condições técnicas, está no limite. A única saída que nós temos agora é o comportamento da população, individualmente, coletivo. E claro, as vacinas. Mas as vacinas nós dependemos do Ministério da Saúde. O que nós podemos fazer agora é ter respeito, disciplina. Nós precisamos salvar a nossa cidade. A saúde está fazendo o máximo que pode fazer. E nós precisamos, de uma forma geral, contribuir. Essa é a realidade. É o quadro em Cascavel, no Paraná, no Brasil. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Ao longo desse um ano, mais de 1.200 leitos foram criados no Estado do Paraná. O Cascavel ampliou em 540% a capacidade dos leitos de UTI Covid. Aqui no Hospital de Retaguarda, mesmo prefeito, instalamos 10 leitos de UTI. Estamos com 20. Não há mais capacidade operacional. Servidores, recursos humanos, equipamentos. Tudo isso estamos no limite. Precisamos muito, muito nesse momento. Que cada um reflita, tenha a conscientização de tudo aquilo que está acontecendo. E muita oração para os nossos profissionais de saúde. Olha, eu sei que todas as mensagens que chegam para mim, para o secretário, para todos, são importantes. É a mensagem que fala da loja que está fechada, do comércio. Nós sentimos muito em ter que fazer isso. Mas é preciso saber a situação que está aqui, nesse hospital, na nossa cidade, em todo o Estado do Paraná. A gente quer mostrar para você, para que você possa entender que existe um caos aqui. Existe um problema de saúde. As pessoas estão morrendo. Estão chegando ao ponto de não ter mais condições de atender. Não tem onde colocar. Daqui a pouco nós vamos ter óbitos dentro das ambulâncias, na rua. A situação é de emergência. Então nós precisamos do movimento de cada um. Vamos, pelo amor de Deus, por amor ao próximo, fazer um gesto de solidariedade. Nós já estamos em outro local aqui dentro do hospital de retaguarda. Nós temos agora há pouco os dez leitos de UTI, todos eles ocupados lá na nossa UTI. Temos mais uma UTI aqui. Eu estou aqui ao lado do doutor Lízias, que tem comandado aqui o hospital de retaguarda. Lízias, a gente fazendo esse vídeo aqui, né, para mostrar para a população que está no limite as coisas, né. Os nossos profissionais que há mais de um ano estão trabalhando, extrapolando hora extra, extrapolando plantão, fazendo de tudo. Todas as nossas forças no sentido de equipamento, de insumo. E a situação é o pior momento, Lízias. Eu queria que você falasse aqui como médico, como ser humano, né, a sua sensação. Porque ainda temos, lamentavelmente, parte da população que parece que não caiu a ficha, que não entendeu que nós estamos vivendo o pior momento. Estamos num verdadeiro caos. Quando nós alertamos a população que a gente está vivendo o pior momento dessa pandemia, algumas pessoas insistem em negar que isso existe. Então, quando a gente dá o alerta para a população, se cuidem. Nós estamos aqui hoje. Nós esgotamos nossos recursos. Nossos médicos, enfermeiras, técnicos, eles estão estenuados. Eles não aguentam mais trabalhar. Boa parte dos nossos funcionários já pegaram o convite e estão afastados. Então, nós tínhamos até a semana passada 14 leitos. Hoje, nós temos 20 leitos de UTI e 22 estão ocupados. Quer dizer, a gente teve que apertar mais leitos ainda. Eu cheguei ao absurdo ontem de tentar conseguir bombas de infusão do zoológico de Cascavel, porque falta material, porque a indústria não consegue entregar o material. Não falta dinheiro. A indústria não consegue vencer a demanda. Então, vocês têm noção do que está acontecendo? Então, a gente faz mais um alerta para vocês. Se cuidem. Usem máscara. Evitem aglomerações. Pelo amor de Deus. Se cuidem. Nós estamos fazendo esse alerta há muito tempo, só que nós chegamos praticamente no final da nossa força. Nós precisamos da ajuda de vocês, população. Nós estamos nesse momento, o secretário Tiago está em contato com o Ministério da Saúde, estamos conseguindo acho que mais 15 respiradores, mas não é essa a solução. Porque pode ter 30, 40 que não vai resolver o problema. O problema é a grande quantidade de pessoas que estão contaminadas e continuam se contaminando, inclusive numa esfera um pouco mais grave do que aquela que nós vimos já há um ano cuidando. Gente mais jovem, eu acabei de visitar ali, tem gente jovem que está sendo infectada e com graves sintomas. Então assim, não adianta mais leite. Nós vamos correr atrás, mais respiradores, mais leite, mas é muito pequena essa ação. A ação que precisa ser feita agora é a ação da disciplina, da responsabilidade, da consciência que cada um de nós temos que ter. Todos nós estamos sofrendo, alguns pelo comércio, pela economia, mas muitos estão sofrendo em busca de ficar vivos. É isso a realidade, gente, olha aqui. Mas, né, improvisadamente aqui, essas pessoas estão aqui esperando o leito de enfermaria. Estão aqui, o doutor Lise e toda a nossa equipe aqui, o secretário conseguiu ampliar ainda mais, tirar de onde não era possível, né, implantou aqui essa enfermaria improvisada. Improvisada, essa enfermaria improvisada, agora daqui estão esperando o leito, mas não tem. Lamentavelmente não tem. Essa é a realidade. Você que está aí do outro lado, de forma respeitosa, precisa mostrar essa realidade. As pessoas que estão aqui não estão brincando. Estão contaminadas na espera de um leito. E não tem. Não tem leito. Não tem leito. Gente, não é mais pessoas de idade, não. Aqui tem pessoas de idade, mas tem gente de 27, 35, de 29, pessoas que estão sofrendo aqui. Estão contaminadas, que estão vendo que o vírus não é brincadeira, não é uma gripe. É o vírus que está levando as pessoas ao desespero. Quantos dias o senhor está aqui? Chegou demais. Chegou demais. Está esperando, né? Não tem cadeira, mas não tem maca. Está aqui, gente. Mais uma pessoa aqui improvisada. Numa cadeira, nem maca tem mais. Agora já é uma cadeira que está aqui esperando a oportunidade, esperando que Deus possa abrir uma possibilidade de ter um leito para ser internado. Não é brincadeira, gente. É verdade. O que nós estamos mostrando aqui é a realidade. Nós já estamos aqui na UPA Brasília, que na verdade se transformou num hospital. Mostrando a realidade que os nossos servidores estão passando, trabalhando acima dos seus limites há mais de um ano. E a realidade é essa aqui, ó. Ele até nos permite aqui mostrar, me permita mostrar o que a gente quer dizer para as pessoas que isso aqui é a verdade. É o que está acontecendo. Está aqui desde domingo esperando aqui um leito. E não tem leito. Não existe mais condições. Nós estamos, né, improvisamos tudo o que foi possível improvisar. Então, a gente precisa da contribuição, da solidariedade, do amor, do respeito de cada cidadão. Não existe mais condições. Tudo o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Mas não resolve o problema. O que resolve o problema é disciplina, respeito, consciência. Desculpa, a gente está aqui invadindo a privacidade de vocês e nós estamos mostrando para a população que isso aqui é a verdade. Não é mentira. As pessoas estão aí fora. As pessoas não. Algumas pessoas, às vezes, não entendem que a situação é grave. Por isso que a gente está aqui dentro. Inclusive, vão tendo um pouco a liberdade de vocês aí, mas é preciso mostrar para a população que é uma realidade. Nós temos aqui um paciente jovem, há 37 anos. Está entubado, olha. Está entubado. Faz tempo que está aqui? Está quem? Desde quando ele está, menina? Chegou ontem. Ontem. Chegou ontem aqui e está entubado. Você está quando, desde quando ele está? Desde sexta-feira. Desde sexta-feira também. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Olha aqui, gente. Continua aqui. Quando, irmão? Está desde quando aí? Olha, eu estou com ontem. Assim, forma forte. A gente está mostrando aqui para mostrar para a população que essa é a realidade que está acontecendo, tá? Que não é mentira, não. Porque as pessoas estão sofrendo. Os nossos servidores estão com dificuldade e vocês também. Obrigado. Trabalhando os nossos servidores no limite da exaustão, né? Faz um ano que os nossos profissionais estão trabalhando. Faz um ano que a gente tem falado. E essa é a realidade. As pessoas estão aqui. Entubadas, com dificuldade, gente jovem, idosos. Agora, essa é a realidade da situação que tem acontecido. Nós não temos mais o que fazer. Não existe leito. Não existe mais oferta. O que existe é uma demanda reprimida. Muitas pessoas, inclusive, por lá de fora. Esses aqui ainda estão aqui. Tem gente esperando a oportunidade de chegar aqui. De ter um leito de enfermaria. De ter um leito de UTI. Nós queremos pedir a você que está nos vendo, que está nos acompanhando. Por isso que nós estamos aqui, inclusive, rompendo as barreiras aqui do hospital para mostrar para as pessoas que é um fato, é uma realidade. Estamos vivendo um momento de crise profunda, de caos completo. Olha, gente, cada espaço que tem aqui na UPA virou um suporte, né? Uma UTI improvisada, um leito de enfermaria improvisado. Os espaços todos estão tomados. Não existe mais lugar para colocar pessoas. Aqui, ó. As pessoas estão incubadas aí. Os nossos profissionais estão aí trabalhando dia e noite, sábado, domingo. Estão trabalhando o tempo todo. E essa é a realidade, ó. Para quem acha que é mentira, nós não fabricamos os pacientes. Estão aqui. Estão aqui. Nos corredores, já tem gente dentro de ambulância. No Paraná, no Brasil inteiro. Essa é a realidade que a gente está falando há muito tempo. Então, de forma muito respeitosa, nós queremos pedir a sua colaboração. Não existe mais condições técnicas, estrutura. Não adianta mais leitos. Nós estamos atrás. Vamos sair agora aqui. Vamos em Brasília, buscar em São Paulo, aliás, buscar mais que um respirador. Mas essa é a realidade. É a verdade que está acontecendo.